A melhor estratégia para mitigar o impacto do Brexit e evitar períodos de incerteza passa por uma ratificação do acordo de saída da União Europeia. Marianne Thyssen, a comissária europeia com a pasta do emprego, assuntos sociais, competências e mobilidade laboral, manifestou isso mesmo em entrevista à Euronews. Alertou igualmente para as consequências de um hard Brexit. Se avançarmos para um Brexit duro, isso quer dizer que o Reino Unido abandona o bloco sem ter um acordo em relação à forma de gerir o processo. Depois será difícil assegurar às pessoas que terão cobertura ao nível da segurança social quando se deslocam e que ainda podem combinar diferentes sistemas. O que sempre dissemos, como comissários europeus, é que não queremos que sejam os cidadãos a pagar a fatura. De acordo, os britânicos deixarão de ser cidadãos da União Europeia e estarão sujeitos a controlo ao entrar no bloco comunitário. Espanha tem uma das maiores comunidades despatriadas britânicos, mas o governo mostrou-se disposto a fazer cedências. Portugal, pela voz do ministro da Economia, sublinhou que os britânicos que vivem em território nacional manterão os direitos de residência e que os turistas não precisarão de visto mesmo em caso de um Brexit duro. Lisboa espera iguais concessões do Reino Unido.